Luciano faz a inversão, quem joga é o Igor Gomes. Pela direita passou o Juanfran, preferiu bater para o gol! Gol! Do São Paulo! Do agora líder tricolor, Igor Gomes! Uma pancada de pé direito do Igor Gomes! Valeu ali a força do Luciano num erro de saída de bola do Goiás! O Igor Gomes pediu passagem ao Juanfran, ele preferiu acreditar no chute e bateu por todos os ângulos para você curtir! Igor Gomes, pé direito na bola, um para o São Paulo líder, zero para o Goiás! Henrique Lordelo vai tentar fazer uma dessas alterações feitas pelo gol! Olha a tabelinha do São Paulo, do Sara, põe na área! Gol! Do Iluminado Brenner! Aos 3 minutos desse segundo tempo, amplia o São Paulo, o São Paulo de Diniz vai fazendo 2x0 para cima do Goiás, o Luciano. Boa bola na esquerda para o Sara, Sara colocou na pequena área, o menino está vivendo um ótimo momento. Brenner! Por todos os ângulos para você curtir, Brenner, agora são 18 gols em 31 jogos da temporada, faz mais um, é o sétimo do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo rouba mais uma bola, na esquerda acelerou, partiu o Vitor Bueno por dentro, para a Tietê, rolou para o Hernanes! Hernanes, tem gol de Profeta, gol do São Paulo, gol de Hernanes! Hernanes, roubada de bola do São Paulo! Vitor Bueno nunca critiquei, jogou no Daniel Alves, Daniel Alves voltou para ele, ele põe a bola na área para o Tietê, poderia ter batido! Aí ele olhou para o currículo, olhou para quem chegava, era o Hernanes, Hernanes bati! Por todos os ângulos para você curtir, gol do Profeta, que bola do Tietê!